Bom dia. Bom dia. Acabámos de tomar o nosso primeiro banho de água quente em viagem. Desde o início da viagem. Ontem éramos para ir tomar banho de água quente. Já estávamos aqui no spot. Estamos aqui à frente da casa de banho. Eu estava mesmo a calçar-me já para sair da carrinha e a senhora fechou a porta. Literalmente. Fechou as portas da casa de banho. Fiquei muito triste. Ainda por cima a Andrea teve o dia todo a falar disso. Estava toda contente. Mas pronto, não faz mal. Acordámos. Viemos aqui. Felizmente está aberto. Afixe a vila de Vila Nova de Mil Fones. Ter este espaço com água quente gratuito para tomar banho. E também tem assim um sítio para ir buscar água. Se bem que não dá para meter lá a mangueira. Mas com o garrafão deu para encher. Agora vamos sair daqui. Vamos para o outro lado do rio. A ver como é que é a paisagem da Vila Nova de Mil Fones do outro lado do rio. Pois vamos para a Odmira. Em Odmira temos que fazer várias coisas. Temos que ir às compras e aproveitar para trabalhar. Temos que ir à biblioteca. Para cagar os computadores e trabalhar um bocadinho. Que nos últimos dias não temos conseguido. Aqui ao pé das praias. Para o pessoal que pensa que só sou eu que me esqueço das coisas. A Andreia voltou. E à casa de banho. Isso é injusto. Para lavar esta galafa que estava com areia quando fomos ali à praia. Isso é muito injusto. O que é que esqueces de lá? Espelho. Eu usei para secar o cabelo. Pois e ficou lá, não é? Uau, esta é a carrinha mais fixe que a gente já viu. Olha como caraças. Mesmo fixe. Tinha que ser alemã, não é? Nós chegámos aqui e fomos bem recebidos pela Maia. Olha para isto. É uma cadela amã. Ai, eu sou coiro de festas. Mas fora amã com ela, porque ela não percebe. Hello, Maia. Be quieto. Já chegámos ao Ademira e estamos aqui ao pé do rio. Vamos agora preparar o almoço. É um arrozinho com feijão preto, não é? Boas peças. Comece mais. Vamos lá, mãe. Já é boi, é boi. Estamos aqui a fazer o nosso cafezinho. E ontem foi quando isto começou a correr mal. Quando fomos expulsos pela polícia. Às vezes hoje conseguimos tomar o nosso cafezinho de sossegados. Vamos lá. Música Estou com um ar muito cansa Estou ao vivo? Estás ao vivo! Fantasta! Cá, já temos a biblioteca e entretanto tivemos de ir outra vez ao Intermarché Que é sempre o sítio que nos salva E viemos despejar aqui a Sanita E temos de despejar a Sanita agora Porque até Sagres não temos mais nenhum sítio onde despejar E ainda são uns 150km talvez E é agora ou então? É agora ou nunca? Este Intermarché tem uma particularidade É que se pode carregar eletricidade Só que são 2€ por uma hora E isso é um bocado roubo A despejar a Sanita é grátis E a água para lavar também é grátis Para encher o tanque É que também é 2€ por 100 litros E aí Virar à direita? Não Ai fofinho Queres que eu saia? Vou ir embora Perfeito! Entretanto fomos ao Lidl E fizemos aqui o jantar E já estamos jantados Também já estamos num spot para a noite E agora vamos dormir Sim, amanhã deve acordar cedo para ir fotografar o Capo Sardão E de graça interessante amanhã Estamos cansados Temos um entusiasmo assim Hoje foi um dia longo E depois foram compras E tivemos de estar aqui a dar uma arrumadela Aqui na carrinha, porque sempre fazemos compras Temos de estar a arrumar tudo A arrumar as caixas de novo Temos água nos tanques duas vezes hoje Isto foi muito fácil Bem, aqui nos despedimos E até amanhã Ainda estou aqui a aquecer um bocadinho A Andrea já acordou E agora vamos comer umas torradinhas Aqui, umas torradinhas ali na frigideira E beber um cafezinho E devemos ir depois passear ali ao Capo Sardão Hoje estou cheio de sorte A Andrea vai fazer o pequeno almoço Porque está com pera de mim Por ter passado frio Temos aqui pão, comprámos no Lidl Ontem, não temos uma torradeira Mas temos ali uma frigideira E vamos a aquecer O perigo de viver numa carrinha Somos nós próprios Estou sempre porcaria a conhecer A Andrea criando aqui uma inundação A água caiu do tanque Porque ela meteu ali no lava-lanças Escorreu por aqui a fora E imediatamente escorreu E começou a cair ali no chão Mas já limpei tudo Enfim, vanlife O espaço é pequeno Qualquer coisa já é uma inundação Música Música Bem, já saímos do Capo Sardão Ficámos sem bateria na câmara Vamos agora para a praia dos Alteirinhos Agora estamos aqui mesmo A passar as amejeiras do mar É super bonito, vejam Por acaso até é uma praia bastante bonita Agora vamos ver se a carrinha Aguenta subir isto Ah, ela aguenta Como aqui não deu para dizer Uma aceleração muito grande Agora temos que ir em segunda Oh, vem! Tem primeira Mas aguenta, vai! Tem primeira Nós vamos agora à praia do Alteirinho E como acho que não dá para ir de carro Vamos deixar aqui a carrinha Espero que não haja problema O único problema é ficar cheio de pó Pois Passo aqui Cada vez que passa um carro É uma nuvem de terra Vamos fazer uma pequena caminhada até lá Sim, também não é assim não Tchau! 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 Está muito suja Estamos neste momento a abandonar as amejeiras do mar E vamos para o Otiséis Eu penso que já seja Algarve Pois Vamos abandonar o Alentejo Gostou? Estamos a dar aqui os restos das maçãs que tínhamos Não, a minha roupa não Não É uma câmera É uma câmera Olha cuidado Luís Não vais comê-la ou não? Olha que ele estica a língua Oi! Isto não é comida Não é? Tu és muito comilão Tchau Borrito Porta-te bem E não estejas a pedir comida a toda a gente que passa aqui, ok? Já estamos por terras Algarvias E agora vamos almoçar Estamos em Odisseis Ali a praia E nós estamos aqui em um par de assinamento cá em cima E hoje para o almoço temos gnocchi Com cogumelos, tomate de cereja e um parmesão Portanto, bom apetite! Ok Come, está cheio de fome Está gostoso? Uhum Tchau Tchau